Bom Jesus do Itabapuana, que a população é pequena, pouco mais de 36 mil habitantes. A impressão dos moradores é de que você tem, ou teve, ou conhece alguém que já teve. E aí pelos dados da Secretaria Municipal de Saúde, os casos de chikungunya na cidade são os que mais preocupam. Os índices explodiram em relação ao ano passado, você está acompanhando aí na tela. Ela aumentou 2.800%, é isso mesmo, aumento de 2.800%. Isso porque 4 subiu para 116, o número de 116 casos confirmados. Agora olha o número de notificações aí na sua tela, 1.146. Em relação à Dengue, os dados confirmados estão um pouco mais equilibrados em relação ao ano passado, mas ainda precisamos saber o que vão dar essas notificações, que já são 118 notificações em 2019. Agora em Bom Jesus do Itabapuana, a situação é tão crítica que a Defensoria Pública entrou na história. E aí como a gente está colocando os números desses dois municípios, nós pedimos ao Caio, Caio Dias, para ir para a região noroeste para explicar para a gente um pouquinho sobre essa situação. E o Caio vai conversar um pouquinho com a gente agora. Oi Caio, boa tarde. Qual é a situação desses dois municípios? Como é que está aí na região? Eu estava comentando aqui, Caio, que vai dando um certo horário. A gente fica desesperada porque os mosquitos estão assim demais. Oi Ana, é verdade. Boa tarde para você. É uma excelente sexta para todo mundo. A sensação que a gente tem, né, o cinegrafista Javier Azevedo e eu, nós começamos o nosso dia em Bom Jesus e agora nós estamos em Itaperuna. Mais cedo, em Bom Jesus, a sensação que a gente tem é o que você disse no início aí, que quem não teve um caso de chikungunya ou de dengue conhece alguém que teve e também na família. A situação está bem complicada. Essa é a sensação que acontece lá em Bom Jesus. E você disse também que nós conversamos com a defensora pública, que ela também sentiu tudo isso que estava acontecendo e ajuizou uma medida cautelar na justiça, pedindo imediatamente um gabinete de crise para a cidade, mutirões de limpeza por Bom Jesus e também a volta do carro fumacê e a conscientização da população, que segundo a defensora, fica meio assim, a prefeitura, nas palavras dela, está inerte em relação a toda essa situação. E está bastante complicado. Nós fomos no hospital São João Vicente de Paula, que é um dos hospitais principais ali de Bom Jesus. E o que aconteceu lá? Por causa dos surtos, dos surtos das doenças, o local precisou de mais cadeiras, de mais insumos, porque não estava dando conta de atender toda essa população, toda essa gente aí. Então a gente conversou com essa defensora pública, hoje a justiça pode decidir em relação a essa medida cautelar e a gente acompanha agora o que disse a defensora. É o gabinete de crise até para ter um plano de ação contra a dengue, zika e chikungunya para conscientizar a população, para que não só o poder público, mas sim a população possa estar tendo essa atitude para reduzir o número de casos. Mutirões também, né? Sim, sim. É preciso que esses locais que estão com lixo, que estão com água parada, sejam modificados. Olha só, por meio de nota, a Secretaria de Saúde de Bom Jesus informou que já comprou larvicidas e que deve chegar nesta sexta-feira. Disse também que um comitê foi organizado para tentar resolver esse tipo de situação. Um carro fumacê também tem atuado na cidade de Bom Jesus. Então essa aí é a resposta da Prefeitura. Agora a gente...